Pra enfrentar essa raid. E o próximo dragão também do Oceano. Então já falei da luta. Aí ele vai tomar boleadeiras. Aí ele vai tomar o E da Zyra. Então é muito tempo em controle de grupo. O Dildi ainda vai enrolar bastante ali. Vai ser eliminado para o Takeshi. Com seu ultimate e ataque básico. E depois...